Ô criatório, aqui é o Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa, é aqui na Tec2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Olá, pessoal. Sou Antônio Carlos e bem-vindos ao canal Tec2 Agro. Hoje, temos uma oportunidade incrível para vocês. Uma fazenda espetacular está à venda em Niquelândia, Goiás, com um total de 245 alqueires. Vamos conhecer cada detalhe dessa propriedade única? Então, vem comigo! Estamos aqui na entrada dessa magnífica fazenda. São 245 alqueires de área total, com 60 alqueires já em plantio há 5 anos. E ainda tem mais! A propriedade conta com 50 alqueires abertos em pasto e, para quem gosta de investir e transformar, temos um total de 125 alqueires perfeitos para plantio. Isso mesmo, 125 alqueires só esperando para serem cultivados. E olha só que maravilha, a fazenda possui nascentes e um córrego perene, garantindo água de qualidade durante todo o ano. Isso é essencial para qualquer atividade agropecuária. Além de tudo isso, a fazenda já conta com uma casa e energia elétrica instalada. E a localização? A fazenda está a apenas 13 quilômetros do asfalto e do calcário, facilitando o transporte e a logística. Se você está procurando uma fazenda com grande potencial, essa é a sua chance. As condições de venda são a combinar, então não perca tempo e entre em contato agora mesmo. Quer saber mais detalhes? Não perca tempo! Entre em contato agora mesmo com Antônio Carlos pelo telefone 62 9 99 72 200 e descubra tudo o que essa fazenda pode oferecer para você e seu negócio. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma oportunidade incrível como essa. Tec 2 Agro. Conectando você ao melhor do agronegócio. Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de tamanhos, valores ou disponibilidade a qualquer momento sem aviso prévio. Até a próxima! Pessoal, estamos trabalhando com vendas de apartamentos, casas, sobrados e lotes em condomínios fechados de médio e alto padrão em Goiânia. Se você precisa de um ponto de apoio em Goiânia, me procure e vamos conversarmos. Maiores informações no meu WhatsApp. Pessoal, estamos trabalhando com vendas em Goiânia. Pessoal, estamos trabalhando com vendas em Goiânia. Pessoal, estamos trabalhando com vendas em Goiânia. Tchau, tchau.